Abertura Abraços, gargalhadas e aplausos no início do 7º Encontro Nacional de Formadores. Mote central do encontro, a aprendizagem, incorporando o contributo da neurociência. E a propósito do tema, o próprio presidente para a promoção académica do Politécnico do Museu lembrou que o IPV tem vindo a patrocinar vários workshops sobre metodologias ativas de aprendizagem. O professor Paulo Costeira dirigia-se a quatrocentenas de formadores reunidos na aula magna para um evento que buscava procurar responder à questão como aprende o cérebro. Memória, atenção e ligação também estiveram em foco durante as sessões do evento, uma formação acreditada para professores e psicólogos. O sétimo Encontro Nacional de Formadores foi organizado pelo Instituto Politécnico do ISEU, Format e Psicosoma. A população tem três quadrantes desenvolvidos, muito desenvolvidos. 27%...